Música Kays and the Wild Masks Lembrando, esse jogo é BR, mano Por incrível que pareça, é BR Com nome, né, tudo em inglês Cara, mano, a indústria brasileira tá de parabéns Música Vamos começar um novo jogo Modo casual, jamais Modo original Nós somos casuais que Tentam, que se Vão pro sofrimento, né, mano Somos casuais Que vamos pro sofrimento Música Zerei os três Donkey Kong Country Então você vai amar esse jogo aqui, cara Porque ele é o Donkey Kong brasileiro, basicamente Música Um anel Um anel Vixe 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 Caraca, isso não é um anel Isso é um bambolê, mano Caraca, isso não é um anel, isso é um bambolê, mano Coelho cabeçudo Coelho cabeçudo Mano, você não é o Jorge, tá escrevendo bem demais Opa, olha só Ganhamos Cenouras Carrancudas Ah, primeira fase, legal Vamos ver Eu vi muita gente falando que o jogo é bem dificinho também, cara Bem desafiador, mano Vamos ver como é que é aqui Se eu voltar Se eu voltar Opa, já ganhou um negócio aqui, hein O que era aquilo, mano? O que era aquilo, mano? Caramba, olha só o cenoura ali, mano Que loucura Olha lá, ó Igualzinho do Donkey Kong Pra pegar as letras, mano Só que é pra pegar a case aqui, né Que é o nome da Opa, tem alguma parada aqui, hein, mano Aí, ó Tá achando que tá o que, mano? Junto com o Crash Lembrando o que, mano? Sonic? É, os gráficos que você fala, né Bonitinho Opa, o que é isso? Vamos pegar os cristal, mano Cara, igualzinho, mano Que louco, velho Ataque estilo Não sei se escreveu o nome da namorada Do amigo do do É o, a... Caramba O dele é Didi Didi Kong E o dela eu esqueci, mano Dixie Isso Calma aí O que tem aqui? Vamos aqui Só não sei se é assim que esses... Eu acho que pior que deve ser, mano Deve ser, velho Ah, tem que matar os bichos Não O que será morado, eu diria, exatamente Calma Pronto Se eu continuar aqui, não dá mais nada É, sabe o que é foda? É que eu gostava Eu gosto do ataque do... Eu não gostava do ataque da Dixie Eu gosto do ataque do Didi Que é aquela estrelinha, tá ligado? Ainda vai ter que acostumar Crash mais ring Mais Rayman Mais Donkey Kong Caraca Então tá bom pra caramba É só jogo bom aí, velho Nossa Fizemos 100%, velho Tá, agora eu vou lançar o... O Speed Run, velho Esse tipo de jogo de plataforma Nós joga Speed Run Mode, velho Vamos lá Fez 100% daquela pra testar Como é que é? Ah, legal Não Eu esqueci que essa bosta a gente tem que pular antes Beleza Mais Super Cat Tails Isso aqui é parecido com Super Cat Tails? Ô, Jorge Como é que você não falou nada pra nós? Eu não consigo, cara Eu vi um negócio aqui, velho Eu não consigo, velho Modo Speed Run, mano Não, nada a ver Não é não Ô, louco Olha o cara ali, mano Vai ver o Super Cat Tails 1, pô O... 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 O cara não fala do Super Cat Tails 2, pô Ele não gosta, pô Ô, o que é isso aqui? Ah, é uma borboleta Ô... Caramba, eu fui ver Então, nada a ver Se for Cat 2, eu quero... Caramba, quanto ódio, mano Peguei Não, eu não vi esse maldito Vai se fuder, mano Meio da fase Ô, o jogo flui incrivelmente bem, mano Se for 100 Ih, não, não é 100, não Você deixou um pra trás Caguei, caguei Com aquela amiga Ainda vai jogar Full Speed Run, dane-se Essa é a melhor Que... Algumas vezes Eu não dou o que Quando eu bolo do Checkpoint Lembra Crash Que eu tava mostrando Da fase bônus Lembra de Sonic Mas, assim Eu acho que ele é muito mais baseado Ué, o que que é isso aqui? Ah, olha ali, mano Tem que... Entendi, entendi Então a gente vai ter que se preocupar Em pegar os bagulho mesmo Ele é... Na parte da... Muito da gameplay Lembra... Lembra... Ah, é bater Lembra do OK Kong, mano Eu só queria que esse botão de voar Fosse apertando duas vezes O de pular Eu tenho que apertar pra pular E depois o de atacar Tá ligado? Aham Uma máscara, mano Nossa, estamos fabulosos Isso aqui é como se fosse Quando pega os bichos No do OK Kong, sabe? Que a gameplay dá uma mudada Isso aqui é exatamente Como se fosse isso A gameplay fica exatamente como Se a gente tivesse pego Morreu Ah, não Merda Eu achei que não ia... Tá bom Furra azul Virou Zelda Acho que são quatro tipos de máscaras Que a gente vai pegar Errei Errei Mano, isso aqui lembra muito Uma fase do OK Kong Que tem uns espinhos lá, mano Sabia Virou o Majoras Mestres Só que sem toda aquela depressão No Majoras Mestres Isso é uma fase De... Oh, mas... Peguei um Peguei um Um abraço, seu merda Case Pegamos... Não Merda Parece que meus primeiros pontos de comendação me viram Legal que ele morre meio tipo... A fase é grande, mano A fase é grande, mano Nossa Que merda Faltou um baguinho Vamos aqui É por isso que eu me apaixonei por índices Tem nada pra cá? Nope Se passa eu cair aqui eu nem morro, hein Se pá ali eu nem... Olha aqui, mano A gente tem basicamente... Nossa, muito, muito Do OK Kong pegando o barril, velho A Dixie quando pega o barril, mano Não Eu quis fazer isso Eu tinha visto o A, velho Vocês estão entendendo? Eu vi o A ali, mano Por isso que eu... Pode crer, velho Pode crer, mano Meu Deus, Jorge Que isso, velho Até o cara... Porra, Jorge Não Não Calma Isso aqui é um jogo que você tem que ficar meio atento, velho Calma aí, antes Ah Eu não pensava que ia ficar tão grande Meu Deus do céu, mano Não consigo nem ler tudo, mano Esse jogo é Donkey Kong com outras fases Resumo Me fizeram o remake de um game que eu amava de Flash Qual o jogo? Rogue Souls Pô, vou dar uma olhada, mano Tem na Steam 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 Peguei O que eu percebi foi games O que os jogos fez O que eu percebi foi games Opa Mano, são todos vegetais, tá ligado? Oh, merda Passam Você é um coelho Coelho que come vegetal Vamos ver o remake Se eu precisei Mas é, mas é A gente não tá comendo A gente tá dando soco e porrada Na verdade, socos não, mas Orelhadas e... E pisadas É boss? Será que é boss? Já? Acho que não, né? Muito cedo Eita, olha os milhos, velho Você é louco Os milhos são um diabo, mano Nossa É um abacaxi? Mano, ai, droga Achei que essa bosta também ia apagar Esqueci, mano Mano, a música é muito inspirada, né, velho Ah Não Sem parar Sem parar Merda Tive que parar Não Socorro Pronto Nossa, velho Foda A animação de tacar o barril Não é nem parecida Com a Donkey Kong É idêntica Mas eu acho que eles fizeram Mais como homenagem Parece que os caras são fãs, mano Se nós Não tem Space Jam 2 Pra gente ter virado Assim da Lola Mas tem esse game Espero que ainda não tenha lançado Que porra é simp? Qual a dificuldade De usar a palavra Já Descobrimos ontem Ih, vamos pegar Vamos pegar a máscara de água Vai vendo Vai vendo É aquele Lembra daquele peixe espada Lá do Do Quem lembra? Donkey Kong Nossa, velho A máscara de tubarão Eu já expliquei isso Na live de ontem Os caras me chamam pro lolzinho Eu perco isso Você perdeu as coisas Ontem É, mas umas band bosta Umas band de bagulho e bosta Mas que eu quero jogar Aquele joguinho de novo Eu quero, mano Essa máscara de tubarão É foda, velho Ah, não O espinhoso não dá Falar exatamente o que tu falou hoje Com as exatas As principais palavras Foi exatamente isso Foi exatamente isso Falamos a mesma merda Que isso, mano Não é louco, pô Caguei pra essa merda, hein, mano Nossa, porque eu usei Pô, essa máscara é mais louca que a do pássaro, mano Essa máscara é mais agressiva, tá ligado? O espinhoso tem um tubo pra puxar ar dentro da água Não me aceitou no lolzinho até hoje Ou seja, eu só consigo pensar em crash Ô, louco Ô, a gente tem que jogar crash, hein, gente Aquela vez eu tinha começado, mano A gente vai ter começado desde o começo de novo Só pra passar Boss As novas plantas são todas premium Opa Bora então, meu velho Como é que bate? Ah Oh, que bicho maluco, mano Isso é uma mamona? あ Ah 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 Toma seu monte de merda 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 O que eu esperava da EA, é verdade